União estável entre pessoas do mesmo sexo e por isso pediu que seja declarada a inconstitucionalidade da resolução do CNJ. O relator aqui no STF é o ministro Gilmar Mendes. William. Obrigado Neila. No Distrito Federal, hospitais que recusarem pacientes do Sistema Único de Saúde devem registrar a decisão em documento. A recomendação é do Ministério Público Federal e dos Tribunais de Contas do DF e da União e pode se estender para todo o país. De acordo com a recomendação do MPF, o paciente que não for atendido deve receber uma certidão que comprove o motivo da recusa do hospital ou do não fornecimento de remédios. No documento ainda devem ser colocados dados como o nome do paciente, data e hora em que a pessoa esteve na unidade de saúde. A medida é para que os cidadãos possam provar a busca por auxílio médico. A proposta é do Ministério Público Federal e de outros cinco órgãos como o Tribunais de Contas do DF e da União e foi encaminhada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O cidadão não pode sair de um serviço público de saúde desatendido sem nenhum documento que comprove que ele procurou um serviço público de saúde. É isso que nós queremos induzir o sistema. A recomendação pede que além dos hospitais, farmácias, postos e centros de saúde ligados ao SUS, entreguem a certidão que comprove a recusa do atendimento. A Secretaria de Saúde tem 30 dias para implantar o sistema ou podem ser adotadas medidas judiciais. A recomendação do MPF é baseada na lei de acesso à informação, que prevê punição ao servidor que negar informações disponíveis. Por enquanto, a orientação vale apenas para o DF. Mas a intenção do MPF é que o procedimento seja adotado em todo o país, como já acontece com os planos de saúde, que devem justificar por escrito, em 48 horas, o motivo da negativa de qualquer procedimento médico. Segundo dados da Procuradoria da República no DF, 65% das pessoas que procuraram auxílio judicial no ano passado, disseram que não conseguiram sequer provar que estiveram numa unidade de saúde. O Ministério Público Federal também considera o registro importante para que o próprio gestor público possa identificar e corrigir falhas. Essa seria a principal ideia, que o sistema de saúde pudesse se organizar para dar respostas adequadas aos cidadãos e eles não precisassem se socorrer de outros órgãos. E a população considera a medida necessária. O paciente tem como recorrer, né, se ele não for atendido bem. Ficaria com o paciente, um álibi, dizendo que ele realmente tem um respaldo. A Secretaria de Saúde informou que vai cumprir a recomendação a partir de hoje.